Fim trágico de uma mulher de 39 anos, moradora do Tijucal, aqui na capital. Ela foi encontrada morta no município de Santo Antônio do Levejé. Ela sofria de transporno de bipolaridade e estava desaparecida desde o último sábado. Nós demos esse aviso aqui, nós pedimos para o telespectador colaborar e muito, no aparecimento da dona Cleide Aparecida Leme de Souza. O corpo dela foi localizado por Ribeirinhos. Os detalhes nós temos com o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Vai, Didio! Projeto Durante essa semana, a TV Vila Real, no quadro Desaparecidos, acabou divulgando o nome de uma senhora do bairro Tijucal que estava desaparecida. O nome dela, Cleide Aparecida Leme de Souza, 39 anos de idade. A mesma que viria aí sofrendo após a finalização do relacionamento, teria tentado contra a própria vida por diversas vezes e a família estava preocupada. Até que um boletim de ocorrência foi confeccionado no núcleo de desaparecidos pertencente à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E, lamentavelmente, na região de Santo Antônio do Levejé, o corpo dessa mulher acabou sendo localizado por Ribeirinhos, ao qual foi acionado o corpo de bombeiros desta cidade de Santo Antônio e, a partir dali, os órgãos competentes foram acionados. Sargento Luiz, no momento que vocês foram acionados, de que forma que chegou a informação? Na verdade, eu, particularmente, recebi uma mensagem via WhatsApp de um conhecido morador da localidade, nos informando que os pescadores de lá da região tinham localizado um corpo que se encontrava à margem do rio, já do lado da localidade de Valo Verde, de frente com o Engenho Velho, enroscado no palco. E, logo em seguida, o Centro Integrado de Operações Socióspedes nos ligou, informando que já tinha acionado a Polícia Civil e que, realmente, o corpo se conquistava lá no local. E a gente dirigiu para lá, para o local, juntamente com a guarnição, e efetuamos o resgate do corpo e passamos para a Politec, que se encontrava no local. O ribeirinho, aquele que comunicou, ele fez aquele procedimento, pegar o corpo, amarrar em algo próximo às margens do rio, ou não, o corpo estaria enganchado em algum local? É, tudo indica que o corpo vinha boiando, né, e rodou e enroscou no palco, né, ficou enroscado. Ninguém mexeu no corpo, não. Somente nós, do corpo de bombeiros, que pegamos no local e tiramos do palco e trouxemos para o outro lado do rio para passar a Polícia Civil. O lugar da foto dela, desaparecida, afirmava que ela estaria de vestido azul, escuro e chinelo, mas não era essa roupa que se encontrava com ela, né? É, que, na verdade, ela já aparecia, assim, eu acho que até por causa da água, que é muito suja, né, então, eu acho que a roupa aparecia bem, bem, bem machada, né, não tinha como você dar essa informação correta, né, concreta. Mas, aparentemente, ela se encontrava com um short meio branco, meio vermelho, né, colorido. Ali, o local, ele é isolado, aí a Politec acaba recolhendo o corpo e pertence. Foi encontrado algum objeto guardado ali no local? Não, não, não foi encontrado nada, não. De qualquer forma, então, a Polícia Militar com a Polícia Civil estiveram presentes, além dos órgãos que acabam dando todo o encaminhamento para a necropsia ou a necrópsia que será realizada, onde foi encontrado o corpo de Cleide Aparecida Leme de Souza, de 39 anos de idade. Era uma manhã de terça-feira, mas por volta aí das 13h, 11h da manhã, que os órgãos competentes chegaram até o local, e é uma grande possibilidade, possibilidade, que tenha pulado ali da região do Porto. Pulado de alguma ponte, o corpo veio rodando, parou aqui nessa margem do Valo Verde, que pertence a Santo Antônio do Levejé. A mesma, ela é careca, o que acabou aí, até mesmo aqueles que estariam buscando pela foto que foi divulgada, possui um cabelo, mas o cabelo, na verdade, se trata de uma peruca, e essa é a informação que a nossa equipe de portagem acabou recebendo. Então, o trabalho foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, pela Polícia Judiciária Civil e também a Politec. Com a imagem, Angéis, apoio técnico de Olavo, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no cadeia. Obrigado.